Olá, diferenciado! Tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Aleph Moreira. Sou motores da cidade do Rio de Janeiro há mais de quatro anos, cara. Hoje, segunda-feira, segunda-feira de frio no Rio de Janeiro, cara. E é uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, cara. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é que é na sua cidade. Mas aqui no Rio de Janeiro, o tempo, o clima, influencia muito na chamada. Quando tá calor aqui no Rio de Janeiro, tá um calor insuportável. Tem mais chamadas, mais pessoas chamam no confort. Então, quando tá calor aqui, a gente ganha mais. E quando tá frio, não é tão bom quanto tá calor, entendeu? Mas tenho fé que hoje vai ser um dia bom, beleza? Hoje é segunda-feira, são 5h20 da tarde já, tá? Tô começando aqui agora um pouco mais tarde do que o normal. Mas, se Deus quiser, vamos fazer um dinheirinho bom aí hoje também. Vou passar aqui com umas dicas de posicionamento, direcionamento. Onde ficar, qual corrida pegar, qual corrida não pegar. Então fica no vídeo até o final. Vai ter bastante dica bacana aqui. E já comecei aqui com uma corridinha boa. Se liga, quer ver, ó. Ó, tô com uma aqui, ó. Lá pra rodoviária Novo Rio, tá vendo aí, ó? Rodoviária Novo Rio. Aqui perto onde eu tô aqui, lá pra Novo Rio. E eu já serei aqui um rodômetro, né? Tô aí com 700 metros andados, tá? Tô lá, buscar o passageiro lá. Vamos descer já pra sentido, na sala de atuação. Tô com a Uber aqui ligada, ó. Já tô com aqui um andar aí, pra poder ir levar pra andar aí. Só que tô com o mesmo valor da 99, só que pra buscar 4km. Aí eu falei, pô, não, vou não. Vou nesse de... Esse mais pertinho aqui. Beleza? Bora, vamos lá fazer nosso diazão, pessoal da política aí, ó. Vamos que vamos, rapaziada. Hoje em dia promete, hein. Começando um pouquinho tarde, mas hoje vai dar bom, se Deus quiser. Bora. Galera, eu tô aqui na barra aqui já, tá? Já peguei uma corridinha pra barra lá do... Da rodoviária, pra cá. Tô com uma corridinha aqui que eu considero uma corridinha boa, cara, ó. 45 reais, tá? Dois pra buscar, mas eu tô aqui dentro do condomínio. Então eu teria que andar de qualquer jeito, mas beleza. Dois pra buscar e 21 aqui, ó. Pra andar com o passageiro. Então dá mais ou menos aí 23km, 23km. E tá pagando 45 reais. Tá bom, tá não? O que vocês acham aí? Como é que eu quero saber o que vocês acham aí? Tá bom, cara. Eu acho que tá bom. Então no UberX, pô, tá com um dinâmicozinho de mais 7, claro, né? Senão nunca ia pagar 2 reais o KM. Mas tá pagando bem, cara. Tá pagando bem. Agora eu vou só pra dizer aqui uma coisa, cara. Que eu fiquei meio encucado, cara. Fiquei meio, sei lá. Olha isso aqui, cara. Olha a nota desse passageiro aqui, ó. 3.50 de nota. Agora eu te pergunto aí. Será que iria ter um motorista com essa nota aqui? Será? E pode ver que eu tô pra buscar longe, ó. 4 KM pra buscar, cara. Isso é por quê? Possivelmente muito motorista tá recusando. Mas, ó, 3.50 a nota do passageiro, cara. 3.50. Será que o motorista com essa nota aqui ficaria na plataforma? Será? Sei, né? Complicado, né? Mas fazer o quê? Vou lá buscar essa corredinha aqui. Corredinha boa. Vamos lá pro Botafogo. Direcionamentozinho. Tá? Não tô direcionado, tá? Tô solto aqui, ó. Vou deixar pra vocês, ó. Tô solto, ó. E eu tô com aquele Botafogo lá. E lá é bom que geralmente tem o dinâmico, tem a chance de corrida por lá. Beleza? Bora, vamos buscar o passageirozão lá. Partiu. Vem assim à direita. Parei aqui num posto aqui, em Botafogo, aqui pra poder ir no banheiro, comer um biscoitinho, dar uma relaxada um pouquinho pra continuar o nosso dia a dia aí. Continuar a nossa meta diária, se Deus quiser. E eu vou passar pra vocês aqui, cara, como é que tá sendo o meu ganho até agora, como é que tá sendo o meu quilômetro rodado. Lembrando que eu sou UberX e Uber Comfort, tá? Não sou Black, beleza? Vou passar pra vocês aqui agora. Se liga, ó. Rodei aqui, ó. 103km, tá? 103km. E aqui na Uber, ó. Se liga. Na Uber aqui, ó. 126,29. E na 99, 58,36. Então até agora aí, ó. Estamos com 18467, beleza? Tô aqui naquele posto de Botafogo, pra quem conhece, tá? Perto do fogo de chão aqui. Beleza? E já são 10h para as 9h, 10h para as 9h agora. Vamos seguir nosso dia aí, se Deus quiser fazer um dinheirinho bom ainda hoje, cara. Tenho fé, tenho fé. Beleza? Bora. Rapaziada, eu quero te pedir um favor, cara. Você que não me segue no Instagram ainda, cara. Me segue no Instagram aqui embaixo, ó. Instagram aqui, ó. Motorista Diferenciado. Que eu posto muita coisa lá. Se liga, ó. Posto muito conteúdo lá. Falo com o pessoal. Faço enquete, ó. Se você deixar uma pergunta, alguma dúvida, você possa fazer, beleza? Pô, posto muita coisa bacana lá. Mostro a questão do carro. Pessoal perguntando sobre banco, essas coisas. Então, me segue no Instagram lá, cara. É muito importante pra gente interagir por lá, beleza? Se vocês forem ver aqui, ó. O pessoal fala comigo aqui no direct. Eu respondo todo mundo aqui no direct, ó. Tem um salve pra quem tá vendo aí, ó. Respondo aqui todo mundo, beleza? Todo mundo aqui é respondido. É isso. A gente segue lá. Valeu? Bora. Passar pra vocês aqui uma situação que aconteceu comigo, cara. Ó, tô com a corrida, tô com a corrida, hein. Tô com a corrida. Eu peguei a viagemzinha pra... No Comfort da... No Comfort da Gávea pra Tijuca. E na Tijuca eu tô com um Taquara. Tranquilo, né? Zero estresse. Fui buscar o passageiro, né? Eram três senhoras, né? Duas senhoras, uma menina. E aí, entrou no carro e ela falou assim, ó. A gente quer ir pela linha amarela. A gente não quer ir pela Praça Seca. E aí, quando eu olhei na Uber, né? A Uber traçou pela Praça Seca, cara. A Uber traçou pela rota mais curta possível, né? É o que ela faz. Ela não identifica onde que é perigoso, não identifica nada. Então, ela traçou pela rota mais curta. E ela falou assim, ó. Pra ela fazer isso aí, tem que colocar uma parada pra poder o aplicativo recalcular. E ela falou assim, ó. Pô, mas nem o Uber falou isso. Ninguém nunca falou isso pra gente. O pessoal até pergunta pra onde a gente quer ir, pra onde a gente não quer ir. Eu falei assim, senhora, explica aí, né? A gente ganha o valor fixo. Se eu andar a mais, eu não vou ganhar por esse a mais. Então, se a senhora vai pagar 50 reais e eu andar 30 km, beleza. Agora a senhora vai pagar 50 reais. Mas pra eu andar 40, 50 km, eu vou tomar prejuízo, né? Falei pra ela. Ela, pô, não sabia. Ninguém nunca explicou. Eu falei, não, não tô descampando pra senhora agora. Você sabe o que eu falei de boa. Com maior educação pra senhora e tal. Ela entendeu. Eu falei, mas tá, mas o que a gente faz? Falei assim, ó. Coloca uma parada ali na linha amarela. Descer na linha amarela ali, planalto do chope. E aí ela vai recalcular pela linha amarela. A gente vai pela linha amarela. Não tem problema. Não tô julgando a senhora. Ela falou, tá certa. Eu também quero pelo lugar mais seguro. Ela falou, não, tudo bem. Vou colocar. Ela foi e colocou. Aí ela mudou o valor na Uber pra ela e mudou pra mim também. E assim eu consegui sair de um lugar de risco, né? Sair de uma área de risco que a Uber ia jogar. Pra Praça Seca essa hora, né? São 11 horas da noite. Sei que tem um lugar que é confiável, mas se a gente puder evitar, a gente evita. E ela alterou. Deixei ela aqui na Praça Seca aqui. Me deu 5 reais de gorjeta. Na minha mão, com dinheiro, né? Pagou com dinheiro. Me deu 5 reais de gorjeta. Tranquilão. Zero estresse. Deixei lá. Pegou meu número pra casa de pesquisa de particular. Falou, vai me chamar. E é isso. E é o que eu falo, cara. A gente ganha fixo. A gente ganha fixo. Então, a gente tem que tentar explicar pro passageiro como é que é o nosso ganho. Pra gente não sair no prejuízo, cara. Senão a gente vai tomar prejuízo. Não tem jeito. Beleza? Agora eu quero saber de você. O que você faria no meu caso aí? Você ia falar com o passageiro? Você não sabe como é que funciona essa parte aí? O que você faria? Comenta aí o que eu quero saber. Beleza? Tô aqui já. Já são 11h05 da noite. Tô aqui na Taquara aqui. Desprender uma corridinha aqui mais ou menos pra sair daqui. Uma coisa pra Barra, pra Zona Sul. Ou então sentido casa já. Beleza? Bora. Só foi eu desligar que tocou isso aqui, ó. 19h19, tá? 100 metros pra buscar. Lá pro recreio. 11hcaímos. Só que, ó, 15 minutinhos, cara. 20 reais. Vou fazer. Já até liguei o carro já. Vambora. Vamos lá buscar o particular. Particular. Buscar o passageiro. Bora. Acabei de deixar a menina ali na... A Ayrton Senna. A Ayrton Senna não. Nessa... E aí tocou aqui, ó. O Humo Comfort aqui, ó. Lá pra Novo Rio, ó. Rodoviar Novo Rio. Vou levar. Vou levar. Pagando bem. Na 99. Tranquilão. Vou lá levar. Vambora. Zero estresse. Coloquei nem destino, hein. Coloquei nem destino, cara. Bora. Vou levar a Novo Rio lá. E vamos fazer uma só trocadinha. Vambora. Fica que segue. Desembarquei o passeio aqui na Rodoviária, tá? E agora eu vou fazer um teste aqui. Vou testar um novo destino, cara. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou aqui na Uber aqui, ó. O que acontece, rapaziada, ó. Eu geralmente... Eu coloco o destino pra casa. Eu coloco queimados, tá? Geralmente eu coloco queimados. Tá vendo aí, ó? Só que queimados, geralmente ele me dá... Não me dá aquela prioridade toda. Não me dá aquele negócio todo, beleza? O que que eu vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Eu moro em Nova Iguaçu. Então eu vou colocar aqui, ó. Opa. De Caboçu. Ó, vou colocar opa de Caboçu. Por quê? Deixa eu ver aqui agora, ó. Ele vai me dar aqui, ó. Por Nova Iguaçu e da parte de baixo ali pra quem conhece, tá vendo, ó? Aquela partezinha ali de baixo ali, onde fica perto da minha casa também. Então, ao invés de vir por queimados ali, por aquela região ali da Dutra, eu vou priorizar ali a região ali de Mesquita, Nova Iguaçu, Valverde, pra quem conhece. Tô com uma aqui, ó. Pra quem conhece. Então eu vou colocar aqui essa Upa de Caboçu. Será que tá bugado, né? Deixa eu ficar offline. Ficar online de novo. Vamos lá. Upa de Caboçu. Upa de Caboçu. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. E eu vou colocar esse novo destino aqui pra testar. Beleza? Vamos ver. E colocar essa Upa de Caboçu aí, cara, eu tô fazendo o teste, tá? Claro, é um teste. É um novo destino, né? É um novo destino definido. É um teste. Mas na teoria, eu vou ter uma prioridade um pouco melhor. Porque eu vou pegar mais bairros, né? Eu vou passar por mais bairros. Então a chance de pegar uma cura pra lá, ou eu tô naquela direção, é muito boa. Beleza? Então vamos testar aí esse novo destino definido. Vou me posicionar aqui, numa regiãozinha que eu gosto de ficar posicionado. E vamos ver se eu tô com uma corridinha boa. Beleza? Bora, vamos lá. Baseada, destino aprovado, hein? Fiquei aqui cinco minutinhos aqui na Praça do Sal aqui, ó. E já tocou, se liga. 51, ó, pertinho de mim, ó, lá pra Bangu. Só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Pra vocês acharem que o destino funciona, tá? Esse novo destino que eu tô fazendo. Olha quanto carro tem aqui, ó. Ó. Olha quanto carro tem aqui, ó. Cheio de carro aqui, tá vendo? Um monte de carro aqui. Tem mais de dez carros. Tem mais de dez carros aqui, cara. E eu fui a prioridade por causa de quê? Por causa do destino. Beleza? Então destino... Destino aprovadíssimo, cara. Aprovadíssimo. Novo destino aí que eu tô usando, cara. Vou usar mais vezes, hein? Vou usar mais vezes, hein? Então fica aí pra quem morre no Iguaçu aí, cara. Upa de Cabo Sul, tá? Upa de Cabo Sul. Tá sendo a prioridade no momento. Beleza? Bora, rola pra buscar passageiro. Eu vou fechar um vídeo por aqui, mas antes eu vou fazer um comentário, tá? Vocês viram que essa última corrida aí, eu coloquei o destino novo, né? O novo destino definido. Eu coloquei Upa de Cabo Sul. Então tô mudando aí meu destino definido. Tô botando um novo destino definido. E vocês viram que a corrida tá pagando um pouco? Tá pagando um valor baixo? Por quê? UberX, no meio de UberX, sem trânsito, sem dinâmico, realmente a Uber paga pouco. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a média, infelizmente, é essa, beleza? Mas vocês conseguiram ver que eu colocando esse novo destino aí, esse novo destino definido, eu tive uma prioridade na região. Tinha mais de 10 carros na região. E mesmo que eu botando esse destino aí, eu tive uma prioridade. Então, tentem usar sempre um novo destino. Coloque um destino um pouco mais longe, um pouco mais perto da sua casa, um pouco depois da sua casa. Testem. Eu usei agora um novo destino e funcionou, beleza? Vou fechar o vídeo por aqui, que eu tô aqui no posto, pertinho de casa aqui já, tá? Vou fechar o vídeo por aqui, quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei, quanto que... Como é que foi o nosso dia aí, como é que foi o meu ganho, beleza? Então acompanha aí que o vídeozão vai fechar agora. Vambora. Ó, na Uber aqui tá 28201, beleza? E na 99, como já passou de meia-noite, tá? São 1h40 da manhã. Eu fiz 111,48 com duas viagens, beleza? E aí somando tudo aqui, ó. Somando a Uber e a 99, deu 39349, tá? Esse é o nosso resultado aí de ganhos. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, cara, quanto que eu gastei de combustível. Gastei 80 reais de combustível, tá? Aí você não tá, Alex, quanto que você rodou? Rodei aqui, ó. Rodei 270km, 270km. Beleza? E teve um amigo que comentou, falou assim, cara, duvido que o seu carro faz 16km por metro, não sei o que, não sei o que, pessoal. Aqui eu trabalho contra fluxo, eu pego contra fluxo. Sai de Nova Iguaçu, 5h30, vocês viram no vídeo aí que 5h30 eu comecei. Fui sentindo a cidade do Rio de Janeiro, então peguei contra fluxo, peguei pouco trânsito hoje. Peguei, assim, peguei um trânsito aqui e ali, nada muito caótico, nada muito pesado. E também eu não uso ar-condicionado, eu só uso quando tá muito calor. Como tá frio no Rio de Janeiro, eu não preciso usar. E meu carro faz 16km por metro. Isso é uma média. Ele pode fazer mais, como pode fazer menos. A média é essa, 16km por metro. Ah, o teu carro faz 15, beleza. Calcula em cima de 15. 270km em cima de 15. Calcula 16, 17, 18. Calcula 13, 12. E aí você vai ver a média, vai ver quanto que vai sobrar. Mas a média do meu carro é 16km por metro. Pra quem não sabe, eu coloquei lá no meu Instagram. Instagram aqui, baixa aqui, deixa eu ver no Instagram aqui, ó. Vai lá no meu Instagram, cara, na aba destaque. Tem uma bolinha lá com o consumo do meu carro. Eu fiz um vídeo. Mostrei lá tudo bonitinho, quanto que entrou, quanto que eu rodei. Tudo bonitinho. E lá, o carro fez 16km por metro, beleza. Então, rodando 270km, eu vou gastar 80 reais, beleza. 80 reais de combustível. Eu sei que tem mais coisas, eu sei. Mas isso é uma outra conta, beleza. É uma outra conta. Tamo junto? Ó. Então, o nosso ganho aí, 393, menos 80, sobrou aí 313,49, beleza. 313,49. Ganhei uma gorjetinha aqui e ali, acho que teve ganhado uns 10 reais de gorjeta hoje. Show de bola, mas não vou contar não. 313,49 foi o nosso ganho aí. Lembrando que eu comecei 5 e meia da tarde, tá? São 1h45 da manhã agora, então deu menos de 12 horas aí. Cara, pra mim tá bom. A minha meta é 200 por dia limpa. A minha meta é essa. Não preciso fazer muito. A gente passou hoje, show de bola. Passamos. Não tem estresse. Bom, pessoal, vou ficar o vídeo por aqui então, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse novo destino defensor que eu coloquei aí funcionou. Você viu que funcionou? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você achou que não funciona pra você, se funciona. Não esquece de comentar. Lembrando que eu respondo todos os comentários aqui no YouTube, cara. Todo mundo quer respondido. Se você tem alguma dúvida de Uber, de carro, de que que for, você pode comentar aqui embaixo aqui que eu vou te responder, beleza? Você pode comentar qualquer coisa que eu vou te responder. Vou pedir também que eu deixe seu like. Deixa o likezão aqui embaixo aqui, ó. Deixa o likezão com todo respeito. Pô, já são 1h45 da manhã, cara. Tô gravando vídeo pra vocês aqui. Parei o carro pra finalizar o vídeo. Pô, então valoriza aí, cara. Valoriza o vídeo. Deixa o likezão aqui com todo respeito mesmo. Deixa o likezão aqui. O seu like vai fazer esse vídeo chegar aqui a mais gente, cara. Então me ajuda nessa daí. Vai ser a moral. Paga o vídeo com o seu like. Tamo junto? E se você gostou ainda mais do vídeo, se inscreve no canal. Tamo chegando aí a quase 3 mil inscritos, cara. A nossa meta de setembro é chegar em 3 mil inscritos. Se Deus quiser a gente chega, então me ajuda aí. Se inscreve no canal aqui também que é muito importante. Lembrando que eu faço conteúdo aqui de segunda a sexta, às 19 horas. Beleza? Pessoal, vou ficar por aqui, então. Muito obrigado pela sua realização. Muito obrigado por assistir até o final. Tamo junto. Valeu, falou, fui!